Chico Buarque só não é mais sofisticado porque é um só. Chico, ao longo desses seus quase 60 anos de carreira, bom, eu estou falando agora, em junho de 2024, por ocasião dos 80 anos de Chico. Nesses quase 60 anos de carreira, Chico teve grandes parceiros, resultando em composições antológicas. Lembre, relembre comigo, Chico teve parcerias com Edu Lobo, Francis Raime, Toquinho, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Só para citarmos algumas dessas grandes parcerias. Se voca. E hoje eu quero falar de uma dessas maravilhosas parcerias de Chico, que foi com Tom Jobim, o maestro Antônio Carlos Brasileiro Jobim. Chico era quase 20... Tom Jobim era quase 20 anos mais velho que Chico. Mas isso, essa diferença de idade entre os dois, 17 anos de diferença, não impediu que eles fossem amigos, inclusive de copo, como se tivesse a mesma idade, como se fossem dois amigos de infância. Essa amizade de Chico com Tom Jobim resultou em algumas composições antológicas. Eu tive a oportunidade, já aqui no canal, de ler Eu Te Amo, que é uma das mais lindas músicas, uma das mais lindas canções, não só de Chico, quanto de toda a música popular brasileira. Neste episódio, eu quero destacar Anos Dourados. Anos Dourados é uma das belas canções da obra de Chico, com melodia de Tom Jobim. E aí, é claro que só podia resultar numa joia, numa obra perfeita. Letra de Chico Buarque, com melodia de Tom Jobim, Anos Dourados. Parece que dizes, te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Me vejo a teu lado. Te amo? Não lembro. Parece dezembro, de um ano dourado. Parece bolero. Te quero, te quero. Dizer que não quero teus beijos nunca mais. Teus beijos nunca mais. Não sei se eu ainda te esqueço de fato. No nosso retrato pareço tão linda. Te ligo ofegante e digo confusões no gravador. É desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados, insanos. Dezembros, mas quando me lembro são anos dourados. Ainda te quero, bolero. Nossos versos são banais. Mas como eu espero? Teus beijos nunca mais. Teus beijos nunca mais. Chico Buarque. Oitenta anos eterno. E também palmas para Tom Jobim.